E agora, apresentando os pokémons do Brandon! Dustclops, preciso de sua ajuda! Dustclops! Dustclops, é um pokémon que acena! Seu corpo é completamente louco e como um buraco negro pode colher qualquer coisa! Alguns dizem que suas vítimas nunca retornam! Esse é excessivamente raro de achar! São anos de pesquisa naquelas ruínas...